Eu moro ali nisso! Tchau! Tchauzinho! Bye bye! Nossa, a Lune ficou louca! Karen! Não pode pegar as outras assim, sua puta! Ah, entendi nisso, Alice! Hehehe! Yuko, você tem um nice body disso! Hã? Mesmo? Claro disso! Deixa eu pegar um pouco disso! Ei, pare! Vai, só um pouquinho! Pare agora! Vou chupar um pouco disso! Ai! Nem o pai bateu em mim na minha vida! Larga de seu amarelo de puta! Toma do cu! Tchau! Tchau, tchau!